Olá pessoal, ligado no Cordas e Música, hoje estou aqui para mais uma aula de solfejos ditados, a nossa aula de número 49. Hoje nós vamos continuar trabalhando com os compassos ternário composto. Temos um solfejo, dois ditados, nove por oito. Para começar a nossa aula de hoje, nosso solfejo está em sol maior. Não temos novidades. Inclusive, se vocês tiverem dificuldades nesse compasso composto, nós estamos fazendo várias aulas, várias aulas lá na leitura rítmica, nós estamos trabalhando esse compasso composto. Podem ir lá fazer com a gente, trabalhar esse ritmo separadamente da melodia, que isso também ajuda, fica mais fácil o processo. E lá, inclusive, nós estamos bem mais avançados desse solfejo e esse ditado que vocês estão vendo aqui na aula, tá? Com certeza vai ajudar muito. Então, assim, já vamos começar esse solfejo, vai aparecer aqui para vocês, para vocês me acompanharem. Nós vamos fazer uma leitura das notas, sem preocupação com o ritmo, igual nós fazemos em todas as aulas, ok? Então, vamos lá. Sol, que é a tônica, né? Esse solfejo está em sol maior. Sol, lá, si, dó, si, lá, ré, mi, fá, sol. Uma pausa da semínima pontuada, que é bom, né? A gente dá uma relembradinha. Aí, si, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol. Depois, uma outra pausa e o sol novamente. Agora, nós vamos passar para a leitura métrica, tá? Nós vamos ler isso aí e vamos bater o ritmo, tudo bem? Então, vamos juntos. Sol, lá, si, dó, si, lá, ré, mi, fá, sol. Conseguiram ler direitinho? Antes de cantar, é bom repetir isso várias vezes, tá? Essa leitura, isso vai soltando, tá? Tanto a parte da leitura, das notas, quanto esse ritmo, né? Diferente, que é o do compasso composto. Então, repitam aí várias vezes e nós vamos partir agora para o som. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, nós vamos cantar o solfejo, tá? Vou tocar a escala de sol maior aqui, para a gente se localizar aqui no som. Aí, nós vamos fazer junto com o CD do livro, tudo bem? Então, vamos lá. Sol, o sol maior, para quem ainda não sabe, né? E para quem sabe também, para relembrar, o fá é sustenido, tá? E na armadura de clave, tá? Então, toda vez que a gente tocar a escala de sol maior, o sétimo grau, que é o fá, vai ser sustenido. Então, vamos lá. Repararam? Então, ó, fá sustenido. De novo. Agora, nós vamos colocar o CD do livro e vamos cantar junto com ele. Então, agora, nós vamos para o solfejo, tá? Nós vamos ouvir no CD, tá? Tem a introduçãozinha, tem a referência lá das notas, a contagem e a gente vai enunciar. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí, conseguiram, pessoal, cantar? Se não conseguiram, vai voltando aí, tá? Até conseguir. Mas ele está bem simples, né? Não tem nada demais nele, não, tá? Cuidado com a pausa. Lembrando que o compasso composto tem três notinhas, né? Para cada tempo. Então, muito cuidado. Agora é com vocês. Sozinho aí, tá? Ver se vocês conseguem fazer. Então, agora, nós vamos para o nosso primeiro ditado. Esse ditado é de número 141, tá? É o CD 3, a faixa número 7. Cuidado aí, tá? O solfejo que nós fizemos é o ditado número 140, tá? Que eu esqueci de colocar lá para vocês, mas nunca é tarde, né? Mas esse ditado que nós vamos fazer agora é o 141, CD 3, faixa 7. Ele está em 9 por 8, está em Si menor. Já dei muita dica, né? E um detalhezinho é cuidado que ele começa numa anacruz. Então, você vai ver uma contagem de três e depois você vai ver uma contagemzinha um pouquinho diferente de dois tempos. Ele vai entrar no terceiro tempo. Cuidado, tá? É um pouquinho complicado só o iniciozinho, mas eu tenho absoluta certeza que vocês vão conseguir. Outra dica também que eu quero dar desse ditado 141 é que o sétimo grau vai ser elevado, tá, pessoal? Lembre-se disso, é o Si menor. Então, o sétimo grau, que é o Lá, né? Ele vai ser elevado. Cuidado, tá? E lá no último compasso, vocês vão ter apenas dois tempos, tá? Porque o terceiro tempo... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto